Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, eu estou vindo aqui atendendo pedidos para falar um pouquinho da minha nova moto. E eu estou devendo falar da Iron. Faz tempo que eu vou fazer, gente, tem um paciente comigo. Eu vim aqui falar da minha nova moto, que é a XL 1200 da Iron, é uma esportista também. E é uma moto que eu fiquei apaixonada por ela. Eu falo no vídeo antigo a história de como eu decidi trocar de moto. Eu gosto muito de motos com estilo clássico, estilo vintage. E essa moto tem uma pegada bem clássica. Ela tem esse cromado lindo maravilhoso. E ela, inclusive, foi inspirada em motos da Highland antiga, motos de corrida. Então, eu amei o estilo dela. Para mim, foi o diferencial para ter escolhido ela. Eu acredito muito que existe isso. Às vezes, a gente se apaixona por uma moto. Então, eu me apaixonei por ela. E eu queria falar os pontos positivos e negativos que eu achei até agora. Inclusive, gente, isso é bem pessoal. Acho que cada um, sabe? Cada um... A moto tem diferentes atividades para cada pessoa. E cada pessoa tem seu estilo de pinotagem e tudo mais. Então, tipo assim, isso é bem pessoal mesmo. E aí, eu vou começar falando um pouquinho de por que eu prefiro ela do que a Iron. Eu achei ela uma moto muito mais prática de se usar na cidade, no dia a dia. Eu que monto no meu dia a dia para ir trabalhar, para fazer minhas coisas. Então, eu acho ela muito mais prática de andar no dia a dia dentro da cidade do que a Iron. Muito embora a Iron, não sei. Todo mundo fala que a Iron não é moto para viajar. Eu discordo. Eu gostava de viajar na Iron. Mas dentro da cidade, a Iron tinha alguns problemas para mim. A Iron é uma moto mais alta. Então, eu não botava meu pé no chão. Às vezes, eu sou da Nica. Deu 1,60. Imagina. Então, eu tinha uma certa dificuldade de manobrar ela, de estacionar ela. A Iron, para mim, esquentava. Ela esquenta demais no trânsito. E eu não sentia tanto jogo. Eu acho que o centro de gravidade da Iron, eu acho ele muito esquisitinho. E eu gosto muito da Iron, mas assim, para mim, para mim, eu não me dei muito bem com ela. Porque, enfim, eu senti o centro de gravidade dela meio estranho. E eu caí direto pela parada, gente. Estacionando a moto. Eu não sou de pessoas que gostam de pedir ajuda para estacionar a moto. Então, eu digo que isso ia acontecer muito. Eu me estacionar, a moto me cortava um pouquinho. Eu vou ficar no chão. E aí, a XL, já, para mim, não tem esses problemas. A XL não esquenta tanto quanto a Iron. Pelo menos eu não refalei. Eu mandei para o Iron várias vezes. E eu, inclusive, eu tenho uma queimadura. Eu tenho uma cicatriz de, sei lá, antes da pandemia, porque eu não dei de moto na pandemia, porque eu não saí de casa para mim. Eu tenho uma cicatriz de uma vez que eu encostei a perna no pneu, no sinal. Já a XL não. Tipo, o formato peanut do tanque, para mim, facilita, sabe, a pilotagem e o centro de gravidade dela também. E por ela ser mais baixa, eu encosto meus pés no chão. O motor não esquenta tanto. Eu acho que ela tem um ótimo jogo para andar na cidade. Muito bom mesmo. Então, até pela posição de pilotagem da moto, eu acho que ela tem um ótimo jogo. É uma moto, apesar de ser uma ótima moto estradeira, é também uma ótima moto urbana. Eu consigo manobrar ela com muita facilidade. Eu consigo estacionar ela com facilidade. Não, é o mesmo peso, mas eu não acho engraçado isso. Eu não acho ela tão pesada quanto a Iron. Talvez porque a Iron seja bem mais alta. E eu tenho essa dificuldade, né, de botar os pés no chão. E com a XL eu apoio bem direitinho meus pés no chão. Então, para mim, a XL não pesa tanto quanto a Iron. Então, no dia a dia, o fato dela não esquentar, o fato de eu ter um jogo melhor no prôncio, poder pegar um corredor de índice, eu não gosto. Mas, às vezes, a gente pega, né? Melhor do que a Iron, o fato de eu poder estacionar sozinha sem precisar de ajuda para mim já ganhou o meu coração total. Quanto ao consumo, até agora, para mim, foi 16, 17, na faixa 16, 17. Mas ela é uma moto, assim, eu acho que o porte dela está bom. Eu já vi algumas pessoas falando que o consumo pode de 15. E eu já vi algumas pessoas falando que conseguiram 20. Eu acho que é uma pegada muito nervosa. Eu acho que ela é uma moto muito irada. Mas, gente, nem tudo são flores, né? Então, vamos lá aos pontos negativos da XL também. Que, apesar de toda a paixão, né, ela não é uma moto perfeita. Acho que não existe nenhuma. Mas vamos lá. Gente, a XL não é uma moto para você andar com garupa. Ponto. Fechou. Apesar dela já ter essa expressão progressiva, que você pode lá dar aquela ajustadinha. Ela é uma moto muito dura. E eu andei com ela na garupa. E andei com meu marido na garupa. E nós dois concordamos que foi a pior garupa que a gente andou em nossa vida inteira. Gente, que moto horrível para andar de garupa. Então, se você vai comprar uma moto pensando na sua senhora, pensando na sua old lady, ou no seu namorado, enfim, que for, ou para levar alguém. Gente, não faça isso com a pessoa. A não ser que você queira torturar as costas da pessoa. Porque eu andei nessa moto na garupa. Tipo, sei lá, velho. Eu acho que foi sete minutos, oito minutos e eu cheguei em casa com a minha coluna lascada. E eu fico imaginando, imagino uma viagem. Então, cara, não é moto para você viajar com garupa. O segundo ponto negativo que eu achei nessa moto é o freio. E que isso, para mim, faz uma puta diferença. E eu acho que talvez, se eu tivesse considerado suando, eu não tivesse comprado o modelo 2013. A XL, 2013, ela não vem com freio ABS. Só com freio na disco nas duas rodas. A partir de 2014, imagina, um modelo depois do meu, ela já está vindo com freio ABS. Então, assim, dica, se você está querendo comprar a XL, não compra em 2013, compra a partir de 2014. Minhas considerações finais sobre a XL aqui é uma moto do cacete. É uma moto muito boa. É uma moto que eu curti bastante. Vou fazer algumas alterações nela, mas, como eu falei, coisas pessoais minhas. Para mim, para viagens longas, eu prefiro comando avançado. Assim como eu vou trocar o guidão, que veio nela, veio aquele retinho de drag bar. E eu vou botar um mini-ape. Mini-ape? 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 Vou botar um mini-ape nela. Porque, para mim, também, eu acho muito, muito, muito mais confortável. E eu acho que é só. Vou mexer na manopla, mas é porque a manopla, o antigo dono trocou. Eu acho uma moto sensacional. É uma moto que, pelo que eu vi, não dá muito defeito. E eu acho que é uma ótima aquisição. Só leva em conta aqueles dois pontos negativos que eu falei para vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E depois eu vou voltar para o vídeo da Ada. Eu prometo, prometo, prometo. Também vou fazer um vídeo sobre a Thrive Street Twin A900, que é uma moto também que eu andei nela e eu também curti bastante. Então, beijo. Fique com Deus.